O Museu de Artes e Ofícios na Praça da Estação ficou iluminado de rosa para conscientizar sobre a importância do controle do câncer de mama. Para marcar o início do mês dedicado ao tema, políticos, autoridades da área da saúde e personalidades participaram do evento. A apresentadora da Rede Super, Márcia Rezende, é uma das madrinhas da campanha deste ano no Estado. Eu fiquei muito feliz com esse convite porque a gente como comunicadora, né, a gente tem esse privilégio de falar para tantas pessoas ao mesmo tempo e eu já também ensinar minhas filhas desde pequenas a se prevenirem, a fazerem o autoexame, a prestarem atenção na saúde e comunicar para todas nós mulheres, fazermos sempre os exames. Durante a cerimônia foram apresentados 10 caminhões equipados para a realização do exame no interior. A iniciativa visa prevenir o surgimento de novos casos da doença, que é o tipo de câncer que mais acomete mulheres em todo o mundo. A novidade é que a partir deste ano, a faixa etária de realização do exame aumentou. Antes era de 45 a 69 anos. Agora o procedimento poderá ser feito a partir dos 40 anos. As mulheres inseridas no programa, elas não precisam agendar uma consulta para terem acesso ao pedido de exame. Então a redução dessa faixa etária vai permitir realmente que aproximadamente 300 mil novas mulheres possam apenas comparecer no posto de saúde e terem o pedido de mamografia sem agendar uma consulta. Esse é o benefício. Legenda Adriana Zanotto